E se não tem que se esforçar pra fazer nada? E eu não sou seu pequeno amo! Eu vou fazer o travesseiro! Pequeno amo! Pequeno amo! Fique bem longe de mim! Por toda a cidade ele vem Me seguindo e olhando também Mantendo uma respeitosa distância Arrumando o meu gavetano Jogando as roupas no chão Quando escovo meus dentes Não quero assistência Não, não, não História velha demais Um clichê de comédia de outrora Ele diz que é dever Mas prefiro não ter Tudo ele faz por mim Tudo menos ir embora Finiçam! Finiçam! Finiçam!